Diz-se por aí que há um fantasma no torre Pokémon. Para com isso! Odeio histórias de fantasmas! Opa! Este sítio é mais assustador do que eu pensei! Não tenhas medo. O fantasma só aparece nos andares superiores. Aquele boato dos fantasmas só pode ser invenção. Saiam daqui! Já vos quis me fazer daqui! Há um fantasma! Venha dela! Não tem medo? Nem por isso. O fantasma existe mesmo! Que miúdo tão irritante! Vamos fugir daqui! Foge tu, se quiseres! Mas eu... tenho uma missão a cumprir! Pokémon, a origem!